É, meus amigos, está acontecendo neste exato momento as finais de Street Fighter VI na Evo Japão 2024 e como já era esperado, nós tivemos o trailer de revelação de gameplay do Akuma, que sim, o boneco tá insano, recebeu data de lançamento e também mais detalhes que nós vamos cobrir tudo agora no vídeo. Saudações, Delício, que eu não abro e se embora para mais um vídeo de Street Fighter VI nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui e estava ansioso de poder ver mais do Akuma, já aproveita aí e deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site cambeola.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí os nossos últimos vídeos que publicamos aqui no canal, que está aqui embaixo no comentário fixado também. Contamos com o apoio de vocês aí, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos lá, porque tivemos trailer aqui de gameplay com 3 minutos de puro Akuma. The Raging Demon está na área, então a gente vai conferir primeiro esse trailer de gameplay e eu vou passar para vocês algumas outras informações a mais que eles publicaram sobre o personagem e sobre o pet robusto que vem por aí. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Venha, Akuma, ô brabo! Sempre o bonequinho do World Tour, né, mano? Nossa, eu tremo, garoto, eu tremo mesmo. Nossa senhora, coitado. Morreu. Ripe boneco do World Tour. Enmas Hollow, o novo estágio. Os normais, boa. Antiaéreo, dive. Esse boneco está pronto, hein? Esse boneco está pronto, hein? Ah, o jumpinho dele, ó. Um tome. Vai, visão, seguindo de agarrão. Nossa, velho. Level 1, né? Sim. Esse é o padrão que eu escolhi. Nessons, não tem que ir. Olha aí, skin clássica, mano. Boa. Mais. Nossa senhora, esse corpo de canto. Não tem tudo. Você pode ter. Aqui. Vamos. Lá. Lá. E aí. Pá. E aí. E aí. E aí. Vamos. Pá. 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 Sacrifice-se para o Satsui no Hado! Vem o Demônio! Vem o Demônio! Vem o Demônio! Eu sou o verdadeiro mestre do punho, ele falou. Nossa, cara, que que isso o gameplay desse Akumi, irmão? Ah não, pera aí, rapidão. Vamos voltar aqui só na parte onde ele já está começando a combar. Usando golpes amplificados e tudo mais. Puta merda, velho! Olha isso, cara! Aqui! Essa é a parte que eu escolho! Missões! 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 Nossa, cara, que boneco, velho! Isso é arte! Cabe, não é nada, meu Deus! Mas... O Minha do Cheio de então! Seca, não é nada! Não tem menos minhas famílias! Que mais... Fica, acolhe! Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Quando esse bicho chegar, vai dar só a Kuma, né? Nas ranqueadas no modo online e tudo mais. O pessoal tava até comentando na transmissão oficial lá do... Eu tava vendo pelo punho do dragão, né? Do Vini. Ah, Evo Japão. O pessoal tava até comentando que o Tokido agora não vai dormir. O boneco dele chegou. Mas, ó, reparem que além desse gameplay fantástico do Akuma que eles revelaram pra gente, não tivemos data de lançamento aqui no final do trailer. No entanto, se a gente for lá no Twitter oficial do Street Fighter 6, ó, pra gente poder dar uma conferida, eles não só liberaram o trailer lá pra nós, né? Como também mostraram a data de lançamento do boneco. Temos aqui. Curve-se diante da lenda, ou seja, consumido pelo demônio. Akuma irá liberar sua raiva contra inimigos dignos o suficiente para enfrentá-lo em Street Fighter 6 em 22 de maio. Então, temos data de lançamento aí pro nosso querido Akuma já disponível. 22 de maio, boneco, cheguei pra nós. Então, marque nas suas agendas, meus amigos. Porque o demônio raivoso tá chegando aí, o bicho tá bruto demais. E antes da gente encerrar aqui, pessoal, nós tivemos também, como sempre fazem, né? Uma atualização no site do Street Fighter com algumas informações a mais do boneco aí pra gente poder dar uma conferida, né? Temos aqui a parte de lutadores. Vejam que Aki, Rashid, Ed, tá tudo aqui. E o nosso querido Akuma foi adicionado recentemente pra gente poder dar uma conferida também nessas informações a mais sobre o boneco, ó. Na verdade, um pouquinho de informações a mais, né? Ó, conhecido um demônio de combate que incorporou o Satsui no Hado em sua jornada para se tornar o mestre supremo do punho. Não sei onde é que eu tenho conhecido aqui não, mas tudo bem. Acabei de acordar também, né? Odeia desconhecido, curte desconhecido, altura 1,78 e peso 90 quilos. Mano, esse trem de peso aqui, a Capcom sempre dá uma viajada nessa questão do peso. Porque olha o tamanho desse cara, velho. 90 quilos só com esse tamanho todo aqui. Acho que só o cabelo dele tá pesando 90 quilos. Mas é isso, ó. Temos essas informações aqui a mais sobre o nosso querido Akuma e também o Eduard Bosco, que é o cara que dá a voz pro personagem. Vamos ver, ó. É isso aí, ó. Temos algumas screenshots aqui também que são cenas tiradas do trailer. Além disso, eles atualizaram o site não sei quanto tempo tem, porque fazia um tempinho também que eu não acessava. Trazendo lista de movimentos e frame data, cara. Eu não sabia que tinha isso daqui. E aí, ó, eu fui conferir pra outros personagens. Por exemplo, o Ed, que saiu recentemente, ó. Além da lista de comandos pro personagem que nós temos disponível direto no site. Isso aqui eu já tinha visto, eu acho, se não me engano. E aí nós temos aqui a frame data dos golpes do boneco, cara. Isso aqui eu achei muito legal, porque ajuda pra caramba. Ao invés da gente poder ficar sempre lá no jogo acessando o modo de treino e conferindo, embora seja muito bom, né. A gente pode, sei lá, ficar com dois monitores aqui. Um com o jogo e outro com a frame data aberta, a gente consultando. Achei bem interessante eles terem colocado aqui diretamente no site. E também os costumes, né. Os outfits aqui dos personagens. Então é isso, cara. Eles devem atualizar do Akuma assim que ele for lançado, né. Com tudo que o personagem tem aí à disposição pra gente poder estudar, ver sempre o que a gente quiser no caso e tal. Então é isso, galera. Tivemos aí o trailer do Akuma finalmente revelado aí. Muito foda. O trailer de gameplay, no caso. Tá bruto o personagem. Tenho certeza que muita gente vai dropar os seus bonecos ali pra poder focar nesse aqui, cara. Porque o bicho tá insano. E só um adendo rápido aqui, pessoal. Antes da gente encerrar, foi revelado aí que aquele patch robusto com várias mudanças em vários personagens do Street Fighter 6 vai chegar junto do nosso querido Akuma no dia 22 de maio. Eu tô ansioso pra poder conferir essas mudanças aí também. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí que estão assistindo. O que vocês acharam do personagem, do gameplay. E se vocês estão ansiosos, poder conferi-lo no dia 22 de maio. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. Um beijão pra todos vocês.